e para mim é com você pô e como é que se escreve canguru Ah tá com K em inglês não é o Chaves que falei não conhece o Chaves não? claro que conhece e aí chegava e aí no que? não nem contava a história meu filho quando acompanhava as Chaves o seu Madruga tinha 25 anos dois meses aqui manda salve aí talvez seja o seu filho na árvore a idade é um fator bem importante por que? Argumente vamos fazer uma pergunta importantíssima para você Choke supunhetamos agora que saiu um filho para você daquela árvore a árvore ali quem seria os outros três pais? Pua pior né fodeu véi só sobrou só sobrou doido o guzeiro é doido deixa eu ver quem mais sobrou porra ah o Ante tem o Ante tem o Ante tem o Guzeiro acho que tem o tem o Peck ainda é verdade tem a fanpage eu nunca mais ganhando inclusive só fui no primeiro dia humm ah eu acho que eu escolhi a o Ante Peck fanbaby talvez bronzeira essa é a lista dos primeiros acho que tem a idade não não eu gostava isso por favor o 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 não acho que não acho que não o filho sempre puxa com o pai né pra mãe né no caso não é possível se meu filho se meu filho puxasse puxasse uma das da mãe e fudeu tava fudido cê é louco eu ia tá aí aí eu ia tá tipo assim aí eu ia tá preocupadíssimo em defender ele eu ia tá assim numa situação porra eu ia tá desesperado eu ia tá quase não sei o que fazer véi não foi um pouquinho tem todo tá ligado tem toda uma empolgação aqui né mano mas é foda né é a vida vai vai é se tivesse puxado a mãe eu ia ter construído o espaço de mal hahaha 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 mas já é boa de construção né você ia puxar um pouquinho pra ela pra fazer mais camisa da hora lá no no alto fez um negócio da hora aqui também eu acho que você deveria construir o Taj Mahal pra tua liberdade não porque eu não gosto dos EUA mas a pergunta que eu não quero acabar é o seguinte show que vai querer ir matar um boss com a gente ou não bora demora muito na não se você quiser ir construir pode construir pô não tem problema não fica na paz cara eu também eu também nunca matei um boss mas eu eu posso ter essa experiência hoje eu acho pode pode ter essa experiência inclusive eu deixo até você matar isso não é mais boa cara você não vai me levar pra morte não pô eu vou eu vou estar ali a todo momento se você precisar de ajuda até para você ter uma boa experiência entendeu o ruim é quando você vai sozinho e não tem uma boa experiência e morre aí é foda tô pronta maravilha filho você que sabe que bicho que é aí vambora tem que manja aí da tal da da Cornélia tá no bioma eu vou no bioma bota chega aqui ô é o choque tem um barco aí e tem da minha mochila só tirar da minha mochila antes rapidão em casa não preciso não 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 sei pelo amor de Deus né pelo amor de Deus assim se não for obra do arauto de mais ninguém você tá comigo você tá com a pessoa mais protegida da face da terra pô eu só não lembro onde era filho calma aí deixa eu ver é é é é calma aí que eu tô vendo aqui assim eu só tenho uma espada de diamante que tem remendo tá e peraí deixa eu ver tá tem uma roupa de diamante aí que não tem nem proteção não vai dar tudo bom eu tô vendo aqui fora você consegue subir aqui mano tu colocou um ovo no barco eu peguei aqui né tá tudo bem não não vem vem cá ele colocou um ovo tu consegue descer de boa sem se machucar aqui deixa eu pegar meu pode tá vendo aquela marco filho pode ser na marca do gelo lá beleza tá vendo aquela marca de gelo lá lá embaixo lá que aparece um um círculo aqui ó aqui ó pra cá pra cá pra cá pra esquerda lá ó tá vendo na direção da casa lá tem uma marca mais trás é isso 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 consegue lá beleza tô esperando você cair pra eu ver pra onde você vai tá aparecendo a galera que vai fazer bang jump pensa não só vai boa 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 peraí deixa eu ajudar um negócio na minha cabeça vou jogar um negócio fora aqui pronto vai fazer um filme aqui de paixinado na gelo cadê? vem dungeon pra cá? cadê? eu vou pegar ela é dentro da casa? esse bicho droppa slime velho ai estou congelando estou congelando aqui ó tem um 3 meses em xd acabou o bicho? aqui tem p... não não é o bicho não não é o bicho não o bicho vai ser invocado ainda tá acho que vou usar a porra da minha roupa se não vou ficar sem conseguir locomover direito pô tô sem enderpeel cadê a porra da minha linguinha não? tem a linguinha não? tenho, tenho só não gordo ela, mas eu tenho cadê a porra da minha linguinha? ai, estou na minha mão é aqui? tem que achar a concha abre os baús pra ver se eu achei uma xalote ai, me dá pelo amor de Deus o que é isso velho? eu tenho um lago de xalote por favor é o que? um lago de xalote quem? ah, tá, você quer o bicho não tem mais baú galera, quem for aí mano o filme começa daqui a pouco se você quiser pedir alguma coisa já, tá? tá, aqui em cima nada filho só da concha mas des Brussels a gente abre o bagulho e faz um barulho assustador né veil? dois filmes hoje? não um só Nada pra cá, filho Vou ver desse lado aqui Toma em cima, subimos, subimos Tem que abrir os baús até Ver se acha uma concha, não sei que concha é essa Ah, é esse chifre aqui? Eu tenho essa concha do Nautilus, não essa aqui Vou criar um grupo aqui, ó, pra você entrar Senha, um, dois, três, aí Um, dois, três, um, dois, três Senha Senha, um, dois, três Ah, tá Pronto Bora, tá me vendo? Vamos embora O navio tá pra onde, filho? Tem um navio pra nossa direita aqui Não é isso? Vem, 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 gruda pra cá Nossa, que top Vou de linguinha Esse navio acho que é pillage Ajudou, hein? Navio pillage Navio pillage aqui, filho Acho que eu já tinha vindo aqui já A gente veio pegar pra fazer A tal da farm Olha, tem livro aqui Julgamento, peso, pena Força 4 Força 4 é bom Caralho Que dificuldade pra achar um Não vim aqui, mas pode ser que esteja aqui Eu não tenha visto, né? Eu não lutei esses baús Na verdade, nada de pillage eu lutei Porque não tem lute bom, mano Tipo assim, não lute útil, né? Pra gente se defender, mano Tá aqui no barco? Tá, né? Eu? Tô aqui Olha pra ver se você não vai achar nenhuma concha aí Achei que tá com o anel de sorte do mar De sorte? Não, é Seu nome? Não é Não é Tem essa concha aqui que não serve pra nada Filho, eu achei essa concha aqui Mas não presta, né? Pois é Não é essa concha Tá, tem um negócio aqui Olha Carina do kaguru No baú do meio Pega a runa Não quero, não No baú do meio não tem nada Concha do náutilo, é isso? É Você achou? Não, não é essa não É concha Chief de concha Chief de concha Chief de concha o nome Na real Caralho Já tinha ficado até feliz, velho Eu quero que é toda uma arquitetura Os bichos A concha dropa da Mother of Maze Um bicho da água É aquele bicho que eu matei O peixe? Fala, filho Então, eu tô vendo se dropa desses bichos aqui, filho Uma raia? Tá, mas aí tem que achar essa raia aqui na água Porque eu não tenho porção Eu até nado bem na água Ah, não Com esse negócio Só com a xalote, na realidade Eu peguei presa de tamboril Aí você malou demais Nossa, bota aquática aqui salvou, hein? Ué Mas não anda nada A gente tá procurando aqui A gente tá procurando aqui Pense o dropa o bagulho aqui Pegou minha maçã dourada Essa porra de cipiricano Não é que não pode parar Ela tem limite de tempo Tá ligado, galera? Tô andando aqui em volta aqui, Choco Pra ver se eu acho a tal da Beleza É porque é um bicho Parece que é um bicho aqui dentro da água Que dropa um item Pra poder invocar o boss Tá ligado? Uhum, uhum Ah, dentro da água? Então, é Ou achando em loot Aí, olhando o baú Será que é aqueles bichos que eu matei? Não, né? Eu vou olhar mais perto do círculo, mano Vou pra esse círculo de cá aqui, filho Pra ver se Mano, que negócio pavoroso, velho Ó, tem um círculo aqui perto E aí? Fica por perto do círculo? Boa noite pra nós Não sei se eu olho aqui Aqui foi de onde a gente veio? Não, né? Aqui foi de onde a gente veio, filho Foi, né? Certeza? Foi Não, não foi de onde a gente veio, não Vive, vibração Esse aqui não foi de onde a gente veio, não Certeza Ela pode dropar de item aqui, mano Nossa, eu tô muito fodido aqui de Não dropou, acho Vou botar de item aqui Propou eco Ametista Ametista Não serve, né? Achou? Beleza Cadê você, Tio? Aqui, onde você tá? Cadê? Tamo chegando aí Tamo chegando aí Tava num baú O Dennis achou Tem uma roda Perto do barco Esse parco Ele achou, galera Ele lute também Baú é lute único Tô chegando Tô chegando Tá Cadê? Tá vendo a gente aqui? Nós vamos pra esse círculo aqui da esquerda Bem pra cá Pra cá Boa Tem um círculo aqui Aqui é um bom lugar de vici de passagem Beleza É a concha? É assoprar a concha que chama, filho? Peraí que eu tô tão longe Peraí que eu tô tão longe Tá Não, tô te esperando Relaxa Como é que faz, chat? Tem que soltar na água Tá Ô Choke Você que vai invocar o ritual aí Você tá preparada? Ah, tô Vou soprar aí Pode ir aí Sopra aí Ué Obrigado, Rezi Pelos 10 subs Não é boa botar bloco aqui embaixo não Só pra garantir A terceira ela vem Ih, ouviu? Ih, vai soprando aí Vai soprando aí Vem pro barro, filha Tá bem debaixo, será? Ih, agora subiu da minha mão Acho que foi quatro vezes Opa Vem Você consegue? Tá bem? Vem pro meio Vem pro meio, caralho Vem aqui pro meio Se você tiver precisão de ajuda É só falar Fala pra mim Se você precisar de ajuda Não, se precisar de ajuda Eu ajudo Ué Vai levá-la pra longe? Tô aqui Tô aqui, tô aqui Ela tá aí, ó Ela tá aqui É, não Ela tá aqui, mas ela tá te procurando Eu tô Ela tá alurada em ti, pô Ela tá alurada em ti, cara Você tem que bater nela Pô, mano Vem pra cá, pô Ué, mas você quer que eu te ajude? Não Será que Se eu bater e desviar Ela morre? Se bater o quê? E desviar? Sei É melhor você lutar aqui no meio, né? Você vai lutar no pior Tô tentando, tô tentando Pule Ajuda agora Vem pra cá, cara Eu tô tentando, cara Ela tá me puxando Ela tá me sugando É só você vir pra cá Olha, tem um peixe ali Tem um peixe aqui, olha Tem um peixe aqui Toma Ah, tem um peixe aqui, olha Ela vai atacar Olha, atacou Ih, Dark Souls Virou Dark Souls aqui, ó Ai, ai Ai, ai Ai, não te ajuda Eu tô morrendo Vê se eu te ajuda Não, calma, agora vai Olha, deu uma porrada nela Pode tirar bastante dano Eu vou de caixa Eu vou de caixa Eu vou de caixa Desvia, desvia, desvia Ai Ô puta Toma Tá, vou facilitar Vou facilitar o problema Calma, calma, calma Ó, vou dar mais uma porradão nela Ó Pronto, ela já tá Na porradinha Mais um hit Você mata ela Eu acho que eu Ou alguns, pelo menos Ai, ai Ai, ai Olha, ela bate mesmo, tá Ela dá um daninho mesmo Ela bate mesmo Me envenenou os caralho Ué, ela caiu de novo? Caralho Porradaria Caralho, ela parece A valquíria que fala Caralho Bicho tanca mesmo, hein Vem cá, sua piranha Aí, ó Foi, foi Olha eu É que eu tava Eu tava tomando dano ainda Por causa que eu tava com a armadura zoada Matei, matei, matei Caraca, foi difícil, hein Mas a gente conseguiu, hein Foi bom, foi bom Pega os itens lá Dão os peixes aqui Pra cima de mim Agora Dropou 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 um mapa Uma chave Uma chave Um tanque de oxigênio Uma chave congelada Pra que que é essa chave aqui, ô filho Ah, eu acho que é pra Pra poder ir nesse lugar E abrir o bagulho Não é isso? Ó, tem uma chave Abre o baú escondido Nas profundezas do labirinto Segura a chave aí Pega a chave lá Tem um baú Ó, você sabe ver o mapa? Salve Salve Mais um mês Completado PNJ Peixoto De bicho chato É Você sabe ver o mapa Ou não? Eu nunca vi Deixa eu dar uma olhada aí Só pra ver como é que é Ui, é Deixa eu ver aqui É, tipo assim É igual com É só ver no mapa Ou é o mapa, é isso? É, ué É só ver o mapa, cara É É só ver o mapa, cara É É É É A tua bolinha branca é Indica você Entendeu? Entendeu? Em cima Aham Aham, aham Eu só não sei quantos metros Tá daqui Não faço ideia Fica longe Essas paradas, filho? Pode estar a 10 mil blocos Ou pode estar a 2 mil, né? Pode ser A chave é azul É aqui no bioma mesmo Combinado É, vamos Vamos andar Eu não sei se andando pra cá A gente vai mexer Vamos aí Nem mexe, cara Caraca, mas aí é foda Calma, calma Eu tô um pouco longe Onde vocês viram que tem as coordenadas no mapa? Onde vocês viram isso? É isso que eu não sei Ah, 5.296, pô Vem, vem, vem Vem, vem pra mim Cadê vocês? Ah, o Dendy voou Não serve pra você não Tem uma torre de madeira aqui Na minha frente O Dendy tá comigo Cadê Dendy? Me leva até ela Pra gente ir lá Cadê Dendy